É claro que já, né? Principalmente na época da minha adolescência, que eu não tinha conhecimento do que eu era e do meu corpo e aceitava muitos comentários maldosos que eu não via como gordofobia, e sim como um elogio construtivo. Já tive amigas gordofóbicas, não só amigas, como também familiares gordofóbicos, coisas que, não vou negar, por muito tempo foi um grande problema pra mim, porém, depois que eu me impus, descobri a grande mulher linda que eu sou, isso nunca mais me avaliou e nunca mais foi um problema também.